Digníssimos, eu pedi de novo apenas para duas questões que não foram abordadas e considero fundamentais e que são substantivamente as seguintes. Por um lado, a absoluta necessidade de desmistificar uma intenção de nos ser direcionado um relacionamento mau com a comunicação social e com a imprensa. O poder e as instituições e os intérpretes do poder querem justificar a censura, a falta de pluralidade, a falta de respeito à lei através de um pressuposto de um relacionamento conflituoso com a imprensa. É preciso desmistificar esta questão. Nós não somos, nunca tivemos este relacionamento, não temos e não vamos ter. E, portanto, é fundamental assim o afirmar. Vossas Excelências se situam sempre em casa quando estiverem junto de nós e não há absolutamente nenhum motivo que justifique as violações enormes, grosseiras, escandalosas, que são incentivadas pela liderança das instituições. Sabemos o quanto os jornalistas são ameaçados, os jornalistas são limitados no exercício daquilo que são as suas liberdades se não dizerem aquilo que lhes é exigido como balizas da sua ação. E eu dou aqui um pequeno grande exemplo. Nós tivemos, na semana passada, sexta-feira, a abertura de uma extraordinária reunião da Internacional Democrática do Centro em Luanda. Não foi um acontecimento. Trazer a Angola uma internacional que é a maior de todas, que reúne partidos políticos do mundo, 106 partidos políticos, é que estiveram presentes o presidente da Internacional, ex-presidente da República da Polônia. Esteve o presidente, o secretário-geral do Partido Popular Europeu. Estiveram presentes presidentes de partidos africanos, secretários-gerais de partidos africanos, de partidos europeus, de partidos asiáticos. Esteve o presidente de partidos americanos. Não saiu um segundo em todas as previsões que estiveram a filmar, todo dia, a abertura desta cerimónia. Previsões angulares. Passo aqui. A devida correção é inacreditável. É um escândalo inacreditável. E este escândalo não se pode justificar porque, quando os jornalistas vão às cerimônias da oposição, são linchados. Eu ouvi isto ser afirmado pela mais alta figura institucional do nosso país. É uma abertura este tipo de posicionamento. E é preciso desmistificar este tipo de justificações. Eu ia dar a segunda razão de pedir o microfone a algo que o meu colega já o disse. Há uma agenda de nos querem empurrar a casca da banana da violência. Nós não vamos pisar nessa casca de banana. Nós sabemos que o partido de regime está ansioso para poder trazer uma agenda de violência atirada à responsabilidade dos partidos da oposição, nomeadamente ao seu bem-amado Partido Unido. Não vamos pisar. Nós estamos a dizer não à violência em toda a dimensão e voz alta. E aquilo que aconteceu em São Zapongo é o grande exemplo que continua a ser, por um lado, um exemplo para nós, por outro lado, uma vergonha para o Estado do outro lado. Ainda hoje estão presas mais de 30 pessoas. São presos de consciência. São presos políticos nas cadeias de Angola pelo simples facto de se ter montado esta intenção de nos atirar a casca de banana da violência. O que aconteceu em São Zapongo é que a UNITA comemorou o 13 de março em toda a dimensão nacional e no ISTE o Secretariado Provincial escolheu São Zapongo para esta acumulação. Estranhamente, o governador da província administradora local autorizaram uma outra manifestação para o mesmo local do Partido Meio de Caio. Tenho vídeos, disse-o ao seu presidente, de violência, de perseguição e de ter havido ali uma reação de quem foi perseguido. E isto é que nos trouxe a lição. Eu tenho vídeos de gente do MPLA saírem dos carros com paus, com pedras a correr atrás de gente. da UNITA. Mas depois também tenho alguns vídeos de algumas pessoas da UNITA a reagir. Significa, foi uma lição para nós. Onde te vierem a derdir, vai bom. Vira cá. Não é uma postura de cobardia. Existe um esquema estruturado de uma agenda que procura envolver-nos na violência. O que acontece é que logo de seguida todos os ativistas da província foram perseguidos e presos. independentemente de não serem da UNITA ou de serem pertencentes a outros partidos políticos. Tudo foi procurado em casa. Estiveram nas montanhas. Estiveram fugidos. Mesmo assim, foram apanhar os muitos. Tudo para a cadeia. Por quê? Porque o cenário eleitoral da província não é favorável. E nós sabemos que este tipo de agenda. Estamos a denunciar permanente bem. Estamos a dizer à UNITA. Lá onde vires coincidência, gemar. Lá onde vires a possibilidade da violência, marcha atrás, vai para casa. Evita a provocação. Porque as instituições não são independentes e estão à espera destas oportunidades para limitar as liberdades do cidadão. Onde há violência a menos direitos. Onde há violência a menos liberdades. E a violência restringe os direitos de participação e de cidadania. Já percebemos a agenda. Não vamos meter lá o nosso bem. Claramente. Esta era, de facto, uma segunda questão que nós queríamos trazer. A terceira, de partir. Dizer que não é verdade que temos observado estas violações e deixar andar. Não, não. Nós temos direcionado às instituições todas as ações que o direito nos confere. Não temos deixado espaço para isso. Quando a propaganda fixa começou a ser colocada já desde o ano passado, vimos todas as ruas engalanadas com bandeiras do EFLA. A UNITA dirigiu aos governadores das províncias uma carta a solicitar a retirada destas propagandas e o respeito à lei. Não fomos correspondidos. Não foi respeitado. Então, a UNITA dirigiu ao Tribunal Supremo um processo com 61 disquetes de provas. Eu vou repetir aqui. 61 disquetes de violações, de desrespeito à lei, de provas que conferem todo o ciclo. A comunicação social, a propaganda fixa, a ação das televisões, a censura, a compra do voto, escandalosa compra. A compra do voto é transmitida normalmente nas televisões. Nós vemos membros do governo a comprar o voto do cidadão transmitido no dia a dia perante o silêncio das instituições reguladoras, perante o silêncio da Procuradoria Geral, do Tribunal Constitucional, que tem veste do Tribunal Eleitoral e também da Comissão Nacional Eleitoral. É uma vergonha. Este processo, com 61 disquetes de prova, está há mais de 4 meses no Tribunal Supremo, na gaveta, está fechado. Não fizeram rigorosamente nenhuma correção. Nós vimos a ocupação da Praça 1º de Maio. Fizemos uma carta à senhora governadora a pedir uma autorização de fazer um ato numa praça. Veio lá, rapidamente, a resposta. Proibida. Então, afinal, nós temos partidos com direitos desiguales. Nós temos a Cá. Imediatamente respondida. Afinal, há um partido angolano que pode ocupar praças e a governadora de Luanda acha que outro partido não tem direito de fazer qualquer ato nas praças. Vejam as nossas instituições. Estamos apenas aqui a partilhar factos. A Unita dirigiu ao Tribunal Constitucional, mais o Bloco Democrático, uma providência calcular por causa da não publicação das listas provisórias do registro. Esta providência calcular foi liminarmente rejeitada exclusivamente por assinatura da Presidente do Tribunal Constitucional. Não convocou o plenário. Decidiu sozinha, tal como decidiu sobre a legalidade do Congresso do MPLA. E recusou os argumentos em função de referentes que, sinceramente, muito questionáveis. Ainda assim, a Unita voltou a dirigir uma providência calcular ao Tribunal Constitucional sobre ilegalidades do processo eleitoral. E incumprimentos e também moveu uma ação principal. Posso dizer que ontem, às 20 horas, pela primeira vez, depois de muito tempo, o Tribunal notificou o nosso advogado para às 20 horas ir ao Tribunal buscar aquilo que era a decisão. Não foi. Foi hoje de manhã. Porque o Tribunal Constitucional agora tem um péssimo hábito. Decido às sextas-feiras à noite. Decido fora dos prazos. Decido convocar as respostas quando já sabe que está fora do funcionamento das instituições. Não é aceitável um funcionamento destes numa instituição como um Tribunal Constitucional. Sempre fora dos prazos, nestas condições. Não sei o que é que lá está, porque estou à espera de saber que tipo de resposta o Tribunal está a dar a esta grande amplitude de violações que nós temos sido alvo. Mas não há espaços vazios. Portanto, vamos ver se respondeu à Previdência Calcular apenas ou se respondeu também já à ação principal que lhe foi movida sobre tudo o que tem se feito de absolutas ilegalidades. Dizer que também fizemos chegar à Comissão Nacional Eleitoral uma tarta com a longa lista de ilegalidades e incumprimentos da lei por parte da própria Comissão Nacional Eleitoral e não só. Por parte dos atores da campanha. Passou o prazo legal da resposta e a resposta veio-nos sexta-feira passada, ao fim do dia, completamente à margem de timings que a administração obriga e as leis. E, a título de exemplo, aos centros de despacho, por exemplo, que o Presidente da CNE decidiu legislar, superpondo ou retirando os comissários da fiscalização dos atos e criando novas áreas de intervenção de pessoas completamente alheias à Comissão Nacional Eleitoral que puderem manusear o escrutínio, de terem acesso ao centro de escrutínio à margem da lei. Foi uma decisão exclusiva, porque não foi uma deliberação da plenária da Comissão Nacional Eleitoral. Acabaram por baixar a cabeça e dizem realmente que aquilo foi um mau uso das expressões e que, de facto, foi uma mau utilização dos termos, mas também o Tribunal Constitucional recebeu esta reclamação, porque temos visto o Presidente da CNE legislar em substituição da Assembleia Nacional. Em matéria que não tem competência para o fazer. E substituindo os comissários por pessoas que, certamente selecionadas, que os serviços de inteligência estão a ser levadas para intervir lá onde há sensibilidade da segurança do voto, no transporte e no centro escrutínio, o que tem que ser completamente excluído. Também aqui a questão da decisão dos 2 mil observadores eleitorais. Os outros cantam também uma decisão sozinha do Presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Esta matéria não foi tratada em plenário, não é uma decisão vinculativa e tem que ser alterada. Por quê? Porque 2 mil observadores não permitem fiscalizar com transparência 13 mil e tal assembleias de voto. Não é possível. Mais de 13 mil assembleias poder ser fiscalizadas com 2 mil observadores. Mais de 26 mil mesas ser observada com 2 mil observadores. É um ato absoluto de negação da transparência e, ainda por cima, não está conforme à lei. Não é deliberação da plenária da Comissão Nacional Eleitoral. Temos estado atentos, temos sabido apelar ao respeito à lei, temos usado os tribunais para os corrigir e não estamos impedidos de recorrer nem aos tribunais da União Africana nem os fora dela, se, naturalmente, continuarmos a não ver respostas dos tribunais anulados, como é o processo que está no Tribunal Supremo e a negação do direito que tem nos vindo das instituições nacionais. Apenas uma partilha e a minha afirmação final de que é preciso todos votar, todos tomarem conta do voto depositado, porque alternância é possível, sim. Muito obrigado a todos.